E aí, gurias, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês quais são as minhas primeiras impressões desse produtinho aqui, que eu coloquei pra vocês o dia que eu recebi ele, foi em março. A gente já tá em abril, maio, faz dois meses que eu tô usando ele. E, assim, na verdade não são primeiras impressões, porque já faz dois meses, então dá pra já ter uma noção melhor de como que esse produto aqui tá agindo. Olha, ele é um óleo, né, eu tenho passado ele pra lavar, bem pouquinho, um pumpzinho suficiente pra lavar bem o rosto, não precisa esfregar muito pra sair, mas eu não sei, eu não sei se tem impressão minha, o que que é, mas eu não me adaptei muito bem a ele. Eu prefiro mil vezes esse daqui, da Biore, que eu já uso faz, desde 2017, esse aqui é, sei lá qual tubo já é, que esse daqui é um sérum, que eu tenho uma facilidade incrível de passar ele, não arde meus olhos, não me dá acne, minha pele é mista com tendência acne, então esse daqui ainda continua sendo meu favorito. Passo um pumpzinho o suficiente, esfrego, na maquiagem mais pesada, talvez dois pumps, esfrego bem, tiro, passo água, mas sabe quando você passa água, depois que você tira a maquiagem, ainda dá aquela sensação que alguma, parece que o produto não saiu do rosto, e mesmo assim ainda, depois eu faço a lavagem com o meu sabonete líquido, e não sei, eu tenho a impressão que meu rosto ainda tá sujo, passo um tônico e parece que ainda não saiu toda a sujeira. Pra mim, assim, tipo, particularmente ele não deu muito certo, tá, gente? É pessoal, mas, é, não sei, às vezes pode ser alguma coisa comigo, mas infelizmente esse produto aqui não deu certo comigo.